Boa tarde pessoal, são 14 horas e 35 minutos do dia 13 de setembro de 2015 Bom, não tem outro assunto, é óbvio que vocês sabem que eu ia falar da morte do meu amigo Carlão Grande profissional, grande carreteiro, faleceu sexta-feira, 8 horas da manhã Dombou seu escânia numa curva em General Carneiro no estado do Paraná Era um amigo muito pessoal, um amigo de eu frequentar a casa dele, assar churrasco na casa dele E já chorei muito ontem, já chorei mesmo de verdade Tô com os olhos cheios de lágrimas, ainda emocionado Porque o Carlão era bom demais pra ele vacilar numa curva Alguma coisa aconteceu Uma dor muito grande, uma perda muito grande, uma lástima Mais um companheiro que se foi, como muitos Sentimentos esses que só sentirão aqueles que estão, que são próximos Poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer um amigo Ele trabalhava na mesma empresa que eu Entramos praticamente junto na empresa E grande parceiro E como eu conhecia ele, com a alegria dele Eu só falo que o pessoal no céu receba ele com muitas caixas geladas Como ele sempre dizia e gostava E desculpa gente, eu não tô conseguindo falar Desculpa Era o meu amigo, tava só isso E... Cara, aquela pessoa que... Você não acredita, sabe? Você não acredita Você não acredita Não dá pra acreditar Ele era bom demais pra vacilar daquele jeito, numa curva Isso porque eu não consigo entender Porque eu sempre falo que quem tomba numa curva 90% é velocidade Eu não sei o que aconteceu Mas ele era bom demais pra vacilar daquele jeito Carlão, meu irmão, vai com Deus A paz do céu te receba Com muitas... Muitas caixas geladas Nem no velório dele eu podia Mas tá bom A vida segue Valeu galera Obrigado Desculpa aí meu desabafo Desculpa Essa minha Emoção Essa minha fraqueza Que muitos podem achar Mas Era um grande amigo meu E... Por mais incrível que pareça Ainda semana passada Fiz um vídeo Na mesma curva Falando sobre a curva Diminuem a velocidade Nessa curva Ela é muito traiçoeira Já fiz vários vídeos Com o acidente Coloquem no YouTube Tem o link lá Retirando carreta da ribanceira Já falei dessa curva Já falei Fiz vários vídeos Falando dela E realmente muito perigo Valeu galera Tamo seguindo Até meio dia Tô lá em Aparecida De Goiânia Tamo aqui em Araraquara E... Consegui viagem Um abraço pra todo mundo aí Força aí galera Tudo de bom Obrigado Tchau